É um dos episódios mais negros da história francesa, a rusga do velódromo de inverno de Paris. Em 1942, mais de 13 mil judeus refugiados em França foram presos pela polícia francesa e deportados para os campos de extermínio. Entre eles estavam mais de 4 mil crianças, que também foram detidas durante quatro dias no velódromo de ciclismo no oeste de Paris. Não devemos esquecer que a França traiu as suas próprias crianças. As crianças preenchidas com os valores que ela própria fundou. Como é que podemos ser perseguidos e expulsos de um país que proclama os valores da liberdade, igualdade e fraternidade? Foram as palavras da ministra da Defesa de França, Florence Parly, presente na cerimónia que assinala os 77 anos desta rusga. Jacques Chirac reconheceu a responsabilidade francesa deste episódio da história em julho de 1995 e esta posição foi assumida pelos seus sucessores.